E aí galera, estou a caminho de Gaspar, vou lá encontrar meu amigo Chico Aranha. A gente mandou um voinho aí no Gaspar hoje, hoje é sábado, tem um dia bonito. Tomara que tenha uma brincadeirinha, vamos ver o que vai acontecer. Muito vento forte, o oeste, e hoje o vento mais fraco. A condição promete, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí